Policial flaga sua esposa com amante dentro de uma Lamborghini Rapaziada, se você fosse esse policial, o que você faria? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal Assiste esse vídeo até o final aí, que você vai saber aí o que aconteceu aí nesse caso, entendeu? Um policial de serviço fazendo seu patrulhamento ali do dia a dia Ao parar uma Lamborghini aí, uma Ferrari, não sei que carro é esse E adivinha quem tá dentro do carro? A sua esposa, bom, a atitude desse policial foi perfeita, cara Ele manteve a calma, entendeu? Ele não levou pro lado pessoal, ele colocou ali o trabalho dele ali em primeiro lugar, entendeu? A postura que ele tomou, cara, é excelente, entendeu? Então, continue assistindo o vídeo aí que você vai saber o que aconteceu Realmente? Bom, eu não sabia, eu não sei o que você vai dizer Eu não sei o que você vai dizer Can você se senta para trás do carro, senhor? Claro Eu não posso acreditar isso Eu não acredito, não Então eu vou precisar de você voltar do carro e você pode ir Você pode me ir? Sim, sim, você pode ir antes de eu ficar ansioso E eu vou me pegar também Eu vou me pegar os carros Eu vou te dizer, não é? Eu vou me pegar o jogo Estamos com o vítimo O que você fez isso para mim? Você tem 7 anos no que isso? Você pode chamar sua mãe e ela pode ir para você, onde é o que é que nós somos. Sim, eu estou muito sério. I'll be alright boys